Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo desde já a esta J-Editor Talks Patentes e Propriedade Industrial. Portugal tem registrado uma performance estável neste setor em termos de novos pedidos de patentes, modelos de utilidade, certificados complementares de proteção e até desenhos. Contudo, a indústria nota uma queda acentuada nas novas solicitações de marcas. Vamos hoje analisar o impacto que teve a pandemia neste setor e tentar perceber a explicação de algumas destas tendências. Além disso, interessa-nos tentar perceber também como é que Portugal tem evoluído em comparação com os restantes Estados-membros, tanto em termos de inovação como de proteção da mesma. Por isso, são nossos convidados hoje e passo a apresentar João Francisco Sá, coordenador jurídico da Inventa International, Ricardo Brantes, diretor de patentes da Clarke Modé, Cláudia Serrano, advogada e agente oficial de propriedade industrial da J. Pereira da Cruz e também se junta a nós como convidada especial, Marta Alves Vieira of Council da VDA. Sejam os quatro desde já muito bem-vindos e obrigado por se juntarem a nós no Jornal Económico. Marta Alves Vieira, eu começava por si e, como eu disse, Portugal continua a registrar menos pedidos de patentes e registros de propriedade industrial do que alguns dos seus pares europeus. Esta é uma tendência anterior à pandemia, pelo que a crise sanitária não a pode justificar por inteiro. O que é que explica, a seu ver, a falta de competitividade deste setor em Portugal? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite. Bom, na verdade, é certo que a crise sanitária não justifica só por si a escassez de pedidos de patente em Portugal e o registro de propriedade industrial em geral, embora se note, obviamente, o seu impacto negativo neste âmbito. Agora, também é verdade que o investimento na investigação e desenvolvimento de novos produtos, através de soluções que sejam inovadoras, tecnológicas e científicas, tende a ser maior quanto maior for a capacidade económica das instituições e dos cidadãos. Portanto, a falta de competitividade deste setor acaba por andar de mãos dadas com a falta de competitividade das nossas empresas e quanto maior for a capacidade das empresas, maior é a capacidade também de investimento nesta área. Por outro lado, é verdade também que é uma pescadinha, de certa forma, de rabo na boca, porque é necessária alguma substituição por parte das empresas para desenvolverem consciência de que é fundamental a propriedade industrial enquanto vantagem competitiva no mercado e, portanto, esta área também só se desenvolverá ao mesmo tempo se as empresas tomarem consciência do papel fundamental que a inovação e a sua proteção poderá ter como motor do seu crescimento. E, portanto, na verdade, são estes dois fatores que são fundamentais. Há estudos que demonstram, a nível europeu, por exemplo, que existe uma relação muito positiva entre as empresas que são titulares de direitos de propriedade industrial e que, simultaneamente, o seu desempenho económico também interligado com este investimento. E, portanto, esta situação é particularmente forte no caso das pequenas e médias empresas, mas, curiosamente, e em paralelo, também são estas pequenas e médias empresas que têm um número mais baixo de registro da sua propriedade industrial. Portanto, na verdade, eu diria que, por um lado, é fundamental haver um quadro económico e financeiro que seja favorável às empresas, para que elas também sintam esta motivação para investirem nesta área, e, ao mesmo tempo, por outro lado, é também fundamental que exista um investimento, nomeadamente por parte do Estado, na promoção e proteção da propriedade industrial, porque estes fatores, os dois juntos, é que potenciarão um desenvolvimento tecnológico, um espírito de inovação que será favorável às empresas e que trará produtos positivos, certamente. Muito obrigado, Marta. João Francisco Sá, qual foi aqui a magnitude do impacto da pandemia no setor, que, por si só e, como já percebemos, enfrentava diversos obstáculos ao crescimento? A indústria notou aqui uma queda no pedido de novas marcas. Acha que isto é um mau sinal para o tecido empresarial? Muito boa tarde a todos e agradeço o convite e a questão. Eu diria que ainda pode ser um pouco prematuro perceber qual o verdadeiro impacto que a pandemia teve no setor. Se é verdade que houve um pequeno decréscimo no número de pedidos de marcas o ano passado, é também verdade que este número deve ser relativizado e pode ser contextualizado até com outros números. tem havido, nos últimos meses, um crescimento bastante acentuado em relação ao número de pedidos de marca. Por exemplo, em relação ao período de homólogo, portanto, no início do ano, em relação ao período de homólogo de 2020, houve um crescimento de mais de 30% em relação ao número de pedidos, o que é verdadeiramente impressionante. E, portanto, houve um decréscimo, portanto, 2019 para 2020, é verdade. Parece que está a haver uma grande retoma no início de 2021. Isto em relação ao pedido de marcas. Enfim, e também dizer que as marcas... Ou seja, Portugal já é um país bastante inovador no que toca a pedido de marcas. É um país líder a nível mundial no que toca ao número de marcas em relação ao PIB per capita. E há um estudo da Universidade Cornell, do ANSIAD e da Organização Leal para a Intelectual, que é o Global Innovation Index, e que indica que Portugal está no lugar de 13% a nível mundial no que toca a pedido de marcas. O que é verdadeiramente impressionante. Portanto, se houver aqui um decréscimo de 0,3%, imagino que o impacto não seja muito grande. Agora, como é óbvio, isto é em termos muito macro. Não é porque, provavelmente, se formos ver, em particular, quais os setores mais afetados, certamente podemos encontrar setores mais afetados diretamente pela pandemia, o setor do turismo. Eventualmente, até tivemos uma notícia esta semana. Houve uma empresa de vestuário que fechou portas. E, portanto, existem algumas áreas que certamente foram mais afetadas. Outras que, provavelmente, até cresceram mais durante este período. Portanto, de facto, os números estão um pouco... É um pouco como o crescimento do PIB. A hora desce muito, a hora desce pouco. Portanto, os números estão um pouco caóticos, se me permitirem. Mas eu acho que vai ser necessário perceber o impacto daqui a alguns anos, qual é o impacto da pandemia. Até porque, muitas vezes, principalmente na área mais relacionada com pedidos de patente, estamos a falar de investimentos que duram muitos anos e que resultam depois em pedidos de patente, depois de vários anos de investigação e desenvolvimento. Portanto, se houve um impacto desse ponto de vista, acho que vamos, eventualmente, senti-lo daqui a algum tempo. Mas espero que não o sentamos. Vemos que não, João Francisco Sá. Ricardo Abrantes, e o que é que este número de registro de patentes, marcas e propriedade industrial, seja ele mais baixo ou mais alto, diz sobre a própria saúde, cultura de inovação das empresas portuguesas, como falava há pouco a Marta. Porquê é que não conseguimos equilibrar este número com o dos nossos parceiros europeus? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos restantes companheiros do painel também. E muito obrigado pelo convite. Eu creio que isso é uma questão, essencialmente, que começa por ser um pouco, talvez, cultural. De facto, a proteção por patente ou a proteção por patente industrial nem sempre faz parte do rumo de desenvolvimento de produtos em Portugal. E, portanto, muitas das vezes, não havendo essa cultura, acaba por ser, de alguma maneira, um ativo que as empresas deixam de usufruir dele. E, por outro lado, também, por alguma falta de incentivos. Não que não existam incentivos para esta área do plano industrial, existem alguns, como o caso, por exemplo, do CIFID. Mas aquilo que também é a realidade e que também é um pouco da nossa experiência é que, muitas das vezes, as empresas e os pequenos inventores, com pequenas empresas, com startups, quase nunca têm esse conhecimento desses benefícios fiscais. Benefícios fiscais como, por exemplo, lá está o CIFID, que é algo recorrente anualmente, nem sempre é do conhecimento destas empresas. E, portanto, isso pode, de alguma maneira, fazer com que a informação não esteja a chegar à economia real. E, dessa forma, acabam por não usufruir dessa situação e acabamos nós todos, como país, por ter um score um pouco mais abaixo, porque, de facto, somos reconhecidamente um país inovador, mas, infelizmente, depois a concretização dessa inovação em ativos de programa industrial nem sempre é feita da melhor forma. Cláudia Serrano, quais é que são, neste momento, então, os principais desafios dos agentes oficiais de propriedade intelectual? Já percebemos a tal order que estamos a colocar às PMEs. Como é que funcionam as empresas que atuam nestas áreas, como a J. Pereira da Cruz, ultrapassar os obstáculos ao crescimento do setor? Bem, os agentes oficiais da propriedade industrial, e aqui, dignadamente, a J. Pereira da Cruz, a sociedade que represento, têm tido uma preocupação, fundamentalmente, na consciencialização das empresas para a importância da proteção da inovação. Isso já acontece com a J. Pereira da Cruz há mais de 70 anos, não é de agora, mas resulta claramente, permente, atendendo à situação em que nos encontramos, que as empresas tenham essa consciencialização e investam, não só na investigação e desenvolvimento, mas depois na efetiva proteção. E investam nessa proteção com recurso a apoio especializado. E é também essa mensagem que nós fazemos sempre questão de passar, e daí serem muito importantes estes eventos, e outros que temos vindo a participar habitualmente, que permitem chegar, não só diretamente aos nossos clientes, mas também a todo o mercado, e permitam dar conhecimento, realmente, das grandes vantagens, que é, não só a investigação e desenvolvimento, mas a posterior proteção. Isto porque as empresas, cada vez mais, precisam de ser diferenciadoras, precisam mostrar ao mercado, e Portugal tem vindo a seguir esse caminho, mostrar ao mercado que somos diferentes, que temos produtos diferentes, produtos que respondem às solicitações dos consumidores e do mercado. Mas isso implica que esse conhecimento passe também pela proteção com apoio especializado. Porquê? Porque é um investimento que se faz, é um investimento que nem sempre sai barato às empresas, especificamente no caso das patentes, é verdade que é um investimento considerável, no entanto, é um investimento que pode ser focado, e daí o apoio especializado. Um agente oficial, e neste caso a J. Pereira da Cruz, permite exatamente focar esse investimento, perceber os mercados que são importantes para as várias empresas, ter capacidade a nível de profissionais que abarcam as várias áreas de conhecimento, e que permitem até, mesmo no momento em que se escreve, por exemplo, uma patente, é fundamental haver uma preocupação em escrever corretamente uma patente, porque mais tarde, até, porque já estava a existir um investimento por parte da proteção, mas também o que se quer é evitar depois investimentos futuros na parte da defesa, e quanto maior for uma patente, também, e mais forte for uma patente, também mais armas reúne para fazer face a ataques por parte de empresas concorrentes, por parte de terceiros, e daí ser fundamental o apoio especializado. E o nosso trabalho passa também muito por isso, desde sempre. É consciencializar o mercado nacional, que é muito importante, não só o investimento, mas também o apoio de profissionais qualificados. Muito obrigado, Cláudia Serrano. Marta Alves Vieira, os empresários já o diziam em 2019, como continuam a dizer, e a Cláudia Serrano tocou agora nesse ponto. O registro de patentes ou de propriedade intelectual, industrial, são processos morosos e, geralmente, muito custosos. É sim, em todo o mundo, pergunto-lhe, e se podiam ou não estes processos ser mais simples, quiçá menos asfixiantes, para os orçamentos das empresas, que, como sabemos, a maior parte delas são PMEs e não têm estrutura nem financeira para encarar estes processos. Bom, é verdade. Desde logo há que dizer que, às vezes, também, os obstáculos que as empresas veem no registro desta propriedade industrial, e agora falando em particular das invenções por meio, por exemplo, de patentes, muitas vezes também passam por algum desconhecimento sobre a propriedade industrial e sobre a sua proteção, precisamente porque existe essa percepção de que os procedimentos de registro são complexos, são dispendiosos. Não quer dizer que não seja em par do acabado, mas estes custos ainda são muito vistos pelas PMEs como um encargo e não como uma vantagem competitiva e não como um motor de crescimento das empresas. Às vezes acontece que os custos até são mais baixos do que aquilo que as empresas estão a antecipar, e, naturalmente, há uma diferença muito significativa entre o custo de um registro nacional, o custo de um registro a nível europeu e de registros internacionais, e, portanto, há uma diferença grande e também depende um bocadinho da estratégia de cada uma das empresas. Também acontece que, às vezes, as empresas têm um capital intelectual muito relevante e têm uma propriedade industrial que merece ser protegida e desconhecem, e outras vezes também acham que têm propriedade industrial que, na verdade, não é propriedade industrial que possa ser registada, e, portanto, existe algum desconhecimento. Existe, de facto, alguma sensibilidade acrescida no que se refere ao registro de marcas, na sequência do que estava a dizer o doutor João Francisco Sá. De facto, eu acho que aí é mais intuitivo. Agora, o que me parece é que é importante que as empresas estejam, e também ainda aqui um bocadinho na sequência daquilo que a doutora Cláudia Serrana vai dizer, o que me parece importante é que as empresas estejam cada vez mais informadas do âmbito de proteção da sua propriedade industrial e que possam, até tendo em conta essa perspectiva dos custos e da morosidade, fazer uma avaliação de uma forma estratégica e que possa ser útil para cada uma das empresas. De facto, já existem alguns benefícios, já existem alguns casos em que as empresas podem beneficiar de apoios para registro de marcas, desenhos, modelos, e, de facto, até há pouco tempo que há lançado um fundo de apoio às pequenas e médias empresas para registrar esses direitos, mas, naturalmente, é desejável que houvesse mais apoios, sobretudo às pequenas e médias empresas, até porque sabemos, de facto, que as empresas que apostam mais na proteção da sua propriedade intelectual são aquelas que depois também têm, e não é por coincidência, um desenvolvimento económico mais robusto. Por outro lado, também seria, e na sequência da pergunta sobre a complexidade e sobre a morosidade dos processos, também seria desejável, naturalmente, que houvesse um investimento cada vez maior nas instituições que, no fundo, estão relacionadas com a propriedade intelectual e industrial, aqui em particular, estamos a adorçar-nos em particular aqui sobre a propriedade industrial. Portanto, para que as mesmas possam funcionar de uma forma mais cela, mais eficaz, que haja uma maior confiança dos operadores no mercado, é necessário que as instituições, como o INPE, como os tribunais especializados, etc., funcionem cada vez melhor, que possam ser deputados mais financeiros, cada vez maiores, para poderem levar plenamente a cada sua missão, porque é necessário que os procedimentos de registro sejam o mais simples e rápidos possível e que sejam eficazes, mas também que os tribunais possam assegurar a tutela efetiva destes direitos, assim, prevenindo e reagindo a sua violação e essa parte depois também é uma parte muito relevante para que as pessoas tenham confiança no sistema. Portanto, eu diria que tem aqui uma dupla vertente, uma que eu creio que está aqui em linha contudo que todos os meus colegas aqui neste painel estão a dizer que é a consciencialização da necessidade e da importância da proteção desta propriedade industrial e, por outro lado, claro, seria desejável que houvesse um investimento cada vez maior, porque sabemos que isto depois tem um impacto de facto positivo também económico. Não sei se respondi à tua questão. Respondeu muito bem, Marta Alves Vieira. João Francisco Sá, eu pergunto-lhe como é que pode, então, em complemento a esta intervenção da Marta Alves Vieira, como é que pode a indústria das patentes e da propriedade industrial estimular e alargar o acesso a estes serviços? Eu pergunto-lhe se será que os empresários portugueses reconhecem vantagens nisto tudo. Obrigado pela questão. Sim, de facto, o primeiro ponto de partida é perceber quais são as vantagens e os colegas palestrantes, e, principalmente, a doutora Marta, referiu que existem, a propriedade industrial, principalmente a obtenção de patentes, permite a obtenção de mais valias e, no fundo, permitir com que as empresas possam lucrar mais através da venda dos seus produtos, uma vez que obtêm exclusivos e impedem os concorrentes de usar os seus produtos ou usar produtos até semelhantes. Portanto, existe esta vantagem que é clara e as empresas têm que as usar para que as bases do seu crescimento sejam sustentáveis. Mas, como também dizer, tal como disse a doutora Cláudia, existe um grande trabalho de formação que todos nós temos que fazer, não só os profissionais, mas as academias, formação dos empresários para perceber quais são estas vantagens e perceber, enfim, mais do que esta ideia geral que eu trouxe, também perceber qual é o direito de propriedade industrial aplicável ao caso concreto e perceber quais são as vantagens de cada um e perceber para onde é que têm que apontar quando investem em inovação e desenvolvimento, ter a noção que devem ter cuidado e não fazer divulgações antes de fazer os pedidos de patente. Tal como a doutora Cláudia disse, é muito importante que o pedido de patente de base seja logo muito bem feito e nisso, uma vez que depois não é possível acrescentar matéria nova. Portanto, existe aqui uma série de questões que os empresários, efetivamente, têm que ter cientes. Enfim, eu acho que Portugal está a fazer um processo de convergência com os países mais inovadores deste ponto de vista. O número de patentes tem crescido bastante, mais do que o número de pedidos de patente, o número de concessões de patente tem crescido bastante. Nós fizemos um estudo recentemente e preparámos que o número de pedidos, aliás, o número de concessões de patente que o grupo licou nos últimos 20 anos. Portanto, é uma coisa impressionante. E, portanto, existe aqui as esforças de formação. Mas depois existem também outras questões muito importantes. De facto, as universidades portuguesas são muito inovadoras. Citando também o estudo que citei há pouco, do Global Innovation Index, Portugal aparece em 6º lugar. 6º lugar a nível mundial no número de publicações científicas. O que é verdadeiramente impressionante. Mas temos que fazer mais. Temos que passar dos artigos científicos para a prática, não é? E para a criação de patentes e a inovação sustentável no produto e em processos concretos que possam ser patenteados. E isso poderá também ser um alerta para as empresas que têm que se dirigir mais às universidades, fazer projetos de investigação e desenvolvimento, apoiar estes projetos, e com mais do que o objetivo de publicar artigos, o que, como é óbvio, é interessante e não queremos que sejam publicados menos artigos, como é óbvio, mas permitir também trazer esta componente mais prática ainda para os pedidos de patente, que depois permite vantagens económicas claras, que eu preferi inicialmente, através de mais valias e a obtenção de mais lucros. Assim, sempre com este objetivo de criar um círculo virtuoso de proteção de prioridade industrial, onde se investe em investigação e desenvolvimento, os produtos obtêm-se mais rendimentos através dessa proteção e depois consegue-se reinvestir esses montantes em mais investigação e desenvolvimento e mais produtos inovadores. Penso que se as empresas conseguem, de certa forma, quebrar o círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso de inovação, eu acho que isso era fantástico para todos e para a competitividade da economia portuguesa. Muito obrigado, João Francisco Cesar. Ricardo do Abrantes, sabemos que não é só a direção de negócio que determina estes rumos, também os pacotes legislativos condicionam as decisões dos gestores. Eu pergunto-lhe em que estado está o enquadramento legal das patentes e propriedade industrial? Quais é que são as limitações ao desenvolvimento desta área? Bom, neste momento e depois começando a falar se calhar aqui no exemplo nacional, no exemplo português, nós tivemos recentemente a revisão do código industrial, que é um código já bastante, pode-se considerar algo maduro no que diz respeito tanto à proteção por marcas como proteção por patentes e portanto não vejo que seja por aí que haja um maior problema do ponto de vista de enquadramento legal, onde sim eu vejo que efetivamente deve haver um maior crescimento possível do programa industrial, um pouco e pegando aqui naquilo que o João Francisco que sabe dizia há pouco sobre o quadro publicado o facto de haver quatro vezes mais concessões sem dúvida é um excelente dado mas se formos ver por exemplo o índice sobre a existência do enforcement desses mesmos pedidos e se formos verificar em termos de jurisprudência junto do Tribunal de Governo Exterior verificamos que ela por vezes é bastante baixa portanto há uma pouca utilização na prática desses ativos e portanto a falta de existência dessa jurisprudência por vezes pode fazer levar a que sob baixo alguns conceitos legais possa haver alguma indefinição e essa indefinição trazer alguma insegurança também a quem utiliza estas ferramentas e portanto essencialmente aquilo que eu vejo é um pouco isso ou seja nós necessitamos neste momento enquanto país começarmos a ter de facto este histórico esta necessidade de utilização de mais destas ferramentas mas por outro lado também fazer a sua utilização de vida e termos a certeza de que efetivamente elas de alguma maneira se traduzem em algo mais potente e que de alguma maneira possa transformar o tecido económico e que elas possam ser o garante dos direitos que efetivamente são para os seus detentores Muito obrigado Ricardo Abrantes Cláudia Serrano para terminar porque estamos mesmo no fim desta conversa interessa referir aqui brevemente a crescente digitalização não só dos negócios como dos próprios produtos o palco digital que por natureza é global levanta aqui algum problema aos agentes oficiais de propriedade industrial e aos próprios detentores de propriedade industrial o que é que muda neste mundo novo Cláudia? Inicialmente eu não diria um problema mas novos desafios claramente a digitalização o mercado global trouxe desafios no âmbito da própria concorrência as empresas nacionais hoje não não têm na sua concorrência players internacionais players com outras capacidades económicas e isso implica exatamente ter a preocupação que tem vindo a ser registrada exatamente nessas empresas e nesses países que sempre têm há largos anos uma diferente e uma maior capacidade económica e isso passa exatamente por exatamente como e agora reforçando o que já todos tivemos a ocasião de salientar haver um investimento inicial na proteção porque sem isso também é muito difícil chegar a determinados mercados por exemplo e dando o exemplo concreto dos Estados Unidos se a empresa não fez este investimento prévio na proteção das suas inovações no seu caráter diferenciador terá muito poucas hipóteses de entrar nesse mercado e isso é algo que as empresas nacionais hoje em dia têm de ter em conta e porque têm esta necessidade de alargar horizontes têm uma necessidade premente não só de proteger os seus direitos a nível nacional mas também ter uma estratégia a nível internacional que passe por saber os custos e aconselhar-se devidamente relativamente aos custos não só por exemplo no caso das patentes de seguir a venda de interesse em todo o mercado europeu seguir com pedidos de patente europeia a venda de interesse noutro tipo de mercados fazer pedidos de patente internacional diferenciados e focados exatamente no mercado que se pretende atingir e isto efetivamente é um desafio que as empresas cada vez mais têm outro desafio que surge com a crescente digitalização prende-se também com a cibersegurança e com a proteção de dados cada vez mais as empresas têm de ter preocupações a esse nível e essas preocupações às vezes passam até na estratégia a ter com o conhecimento que tem cada uma destas empresas porque e temos vindo existem exemplos que toda a gente conhece de empresas que não se focando na proteção a título de patente guarda o seu conhecimento através de segredos de negócio que é perfeitamente possível e também e também pode ser assegurado mas hoje em dia com a crescente preocupação com a cibersegurança também pode dar-se o caso de um terceiro concorrente vir a ter acesso a essa informação e não estando protegida a partir do momento que é conhecida de pouco vale por isso as empresas também devem ter cada vez mais essa preocupação de não guardar para si muitas vezes os seus segredos de negócio e exatamente proteger para apesar do exclusivo ser e no caso das patentes de 20 anos sabem que durante aquele período um terceiro não irá usar aquela inovação aquela invenção e será um exclusivo que pode trazer diversos benefícios Muito obrigado Cláudia Serrano muito obrigado também Ricardo Brantes João Francisco Saia Marta Alves Vieira pela vossa disponibilidade por sermos juntado a nós foi sem dúvida uma conversa que nos abriu aqui a janela para um mundo que nem sempre ocorre à maior parte de nós muito obrigado mais uma vez obrigado também a CIC esteve desse lado já sabe que pode ver e rever estas e outras JTD Talks na JTTV no Facebook e no Youtube do Jornal Económico da nossa parte tenham o resto de um excelente dia Jornal Económico 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 Obrigado.